l.sp.gov.br e também pelo YouTube. Nobres deputados, caros alunos, telespectadores da televisão Alesp, eu tenho a honra de abrir a tribuna hoje, sendo o primeiro a parabenizar os professores brasileiros, os heróis desse país. Preparei uma rápida apresentação, cujo objetivo é enaltecer, exaltar a profissão mais importante do mundo. Grandes mestres, espirituais inclusive, fizeram menção à carreira de professor como a carreira mais importante da sociedade, porque é a partir dela que todas as outras são formadas. Tanto que, no Japão, o imperador só se inclina, só reverencia e só agradece aos professores. Carreira essa que gera a maior folha de pagamento do Estado de São Paulo, quase igual à da saúde e da segurança pública. carreira essa, que não é devidamente ainda valorizada como deveria. Tenho certeza que outros deputados vão falar sobre isso aqui hoje. Mas o meu objetivo hoje é realmente enaltecer a figura docente, a carreira do magistério. E o faço através da professora Janaína Pascoal, professora de Direito, do professor Carlos Gianazzi, da professora Bebel, do professor Kenny e de tantos outros colegas que já labutaram ou labutam na área docente e que defendem os interesses dessa classe aqui nesta casa com muita propriedade. Eu realmente entendo que a carreira de professor deve ser a carreira mais bem remunerada, mais reconhecida, mais bem paga, enfim, a mais nobre dessa nação em todos os sentidos. E adianto que, como fui mantenedor de escola de educação infantil e ensino fundamental 1 durante quase 20 anos, acho que o senhor não sabia dessa minha história, eu enalteço ainda mais os professores das séries iniciais, professores da educação infantil e professores do ensino fundamental 1, que são a estrutura, a base, o alicerce do prédio. A gente costuma falar muito dos professores universitários e das carreiras mais altas, mas a gente se esquece que o prédio só é feito quando a base é bem feita. E quem faz a base é aquela berçarista, aquela cuidadora, aquela assistente de classe, aquela professora dos níveis iniciais da educação infantil e do ensino fundamental 1, o antigamente chamado ensino primário, a quem eu reconheço que talvez seja a fase mais difícil da educação de um ser humano. e gostaria que um dia essas professoras, essas cuidadoras, essas berçaristas, essas educadoras da educação infantil e do ensino fundamental 1 fossem muito valorizadas, ou se não as mais valorizadas da carreira docente. Não sei se nós temos uma apresentação, se tiver nós poderíamos colocá-la, por favor. Então é bem rápido, eu gostaria de aqui lembrar a homenagem ao dia dos professores, mas principalmente a esse, o professor Henrique José de Souza e a sua esposa, que deixou para nós esse legado, a esperança da colheita reside na semente. Eu não conheço frase mais feliz e mais sábia do que essa, para exemplificar a carreira de um professor. Se nós vamos ter colheita, é porque alguém plantou boas sementes. E, como eu sempre gosto de dizer, no Japão, o imperador é o único ao qual ele reverencia. A educação tem números grandes no Brasil, são 14.405 estabelecimentos de ensino fundamental, 12.691 unidades pré-escolares, 5.624 escolas de nível médio, 521 instituições de nível superior, e a rede de ensino do Estado de São Paulo é a maior do Brasil, com 8.981.288 matrículas este ano de 2019, sendo docentes registrados, 482.519. Quer dizer, são números impressionantes. Então, mais uma vez, minha gratidão eterna e meu reconhecimento aos eternos professores, instrutores e mestres. Brasil, acima de tudo. Brasil, acima de tudo.